E para recuperar os estragos provocados pelas chuvas, pequenos empresários estão recorrendo a linha de crédito da Fomento Paraná. O empréstimo pode chegar a 15 mil reais. Com as chuvas, a fachada da loja de roupas para a academia ficou danificada. Apareceram bolhas e até uma rachadura. Para recuperar e até fazer uma melhor de acrílico, os donos calculam que vão gastar cerca de 2 mil reais. Mas pediram um crédito de 15 mil. É para o capital de giro, para a gente investir mais nos estoques da loja. Isso vai ajudar bastante a gente. Para eles, o principal atrativo foi a taxa de juros. Pela linha especial de crédito da Fomento Paraná, para recuperação em casos de emergência ou calamidade pública, são 7,35% ao ano, 0,61% ao mês, com pagamento em até 36 meses. A taxa de juros é menor comparada aos bancos. Isso foi um atrativo bem legal para a gente. Essa linha de crédito especial é voltada para microempresas e microempreendedores individuais, com faturamento até 360 mil reais por ano. Para eles, o limite de crédito é de até 15 mil reais. Para os informais, 7.500. Mas todos precisam de um fiador. O fiador pode ser alguém da família, o pai, a mãe, alguém que tem uma renda compatível e comprovada. Apesar da necessidade de orçamento, não é preciso comprovar os gastos. Até agora, 30 pessoas procuraram essa linha de crédito, 8 estão passando por entrevista. Não há limite para a realização de empréstimos. Nós estamos atendendo em três pontos, na sala do empreendedor, na prefeitura de Londrina, na Secretaria do Trabalho e Renda e também na Associação Comercial. O crédito é orientado, então nós acompanhamos tanto na formulação dos documentos, do cadastro, e também nós orientamos como fazer isso. Não é demorado, porque é uma questão de emergência e tem prioridade em relação a outros projetos que nós desenvolvemos.